Bom, hoje eu estou aqui com o carro do João e da? Qual o nome da senhora? E com a Deise. Deise não quer aparecer no vídeo, o João quer, né? Olha, vamos mostrar o João aqui então. E aí galera, tudo bem? Então aqui o João trouxe o carro para a gente poder fazer a sangria aqui do sistema de freio. Olha, fluido contaminado. Vamos ver aqui da embreagem. Olha, o da embreagem também contaminado. Aí o João está aqui, ele até me deu uma ajuda aqui, ajudou a tirar aqui a caixa do filtro de ar. O João tem uma certa habilidade com o Honda. Aqui a caixa do filtro. Então aqui o que eu vou mostrar para vocês é que hoje a gente vai inaugurar aqui a máquina nova de... no sistema de sangria de freios, né? Vamos ver se dá certo. Bom, então hoje aqui com o João de cameraman, vamos lá afogar aqui o fluido. ... ... ... ... ... Isso aqui demora um pouco mesmo pra sair Ele é fundo lá E essa bomba também ela tá fraca Mas mesmo que não saia tudo, na hora da sangria sai o resto Vou colocar o adaptadorzinho aqui e tentar sugar mais água Sim, para Bom então aqui o sistema, essa bomba ela funciona da seguinte maneira A gente pega o fluido de freio, coloca aqui dentro E ela fica carregada com o fluido Ela é alimentada pela bateria, por 12 volts Esse carro aqui no caso, a gente utilizou aqui uma tampa universal Então ela tava com um pequeno vazamento aqui Então eu, o João aqui né, o meu auxiliar de mecânico ele fica segurando aqui Até depois a gente adaptar aqui um parafuso aqui desse lado né Fazer desse lado aqui, ele deu a ideia de a gente fazer desse lado igual Então tá desse daqui, assim vai ter mais firmeza E vai evitar que fique vazando nesses casos aqui Feito isso Tem aqui essa bombinha, tem essa garrafinha que armazena o fluido velho A gente coloca ela aqui no parafuso sangrador A gente abre o sangrador, aciona o botão no controle remoto Exato Aciona o botão no controle remoto E aí o fluido vem por aqui Sob pressão ele é injetado dentro do cilindro E sai por aqui Eu vou aqui preparar e já mostro pra vocês como que funciona Ó, então eu já tô aqui com a chave posicionada Eu coloco agora aqui a borrachinha Agora eu abro aqui o parafuso sangrador E agora eu aperto aqui o controle remoto, ó A bomba aciona O fluido sujo começa a sair E eu fico segurando até começar a sair o fluido limpo Corderosa Depois que sai o fluido limpo eu ainda seguro mais um pouco, tá? Eu deixo ainda sair mais um pouquinho de fluido Aí eu fecho aqui o sangrador E solto a bomba Pronto Tá? Sangrado Agora a gente vai fazer a embreagem Bom, agora a gente vai fazer aqui o... A gente vai puxar O fluido da embreagem Aqui no Rondo É um reservatório do lado Independente Aqui tá o parafuso sangrador A sangria é igualzinha no sistema de freio Um lugarzinho ruim E pôr aquela mangueira pra lá Foi esse que eu fiz lá atrás Não, 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 não Puxa pra baixo Você tá apertando Não? Não, vai lá, hein, João Vou de esquerda, né? Vai, ó Esquerda Ó Aqui o da embreagem Nós estamos tentando fazer pelo método manual Uma pena que não vai pegar aqui no vídeo Mas olha o caldo marrom que tá saindo aqui dessa... Dessa embreagem Enquanto o meu auxiliar vai montando aqui então a gente já sangrou tudo, a embreagem O freio Aqui a cor do fluido que saiu Pronto, tá zero aí pra rodar mais uns bons quilômetros Limpamos também o corpo de borboleta Isso aí O João veio lá de Interlagos, né, João? Isso aí Rodou 35 quilômetros, né, pra chegar até aqui, né? 32 32 Bom, pessoal, acho que deu aí pra vocês verem então como que é o funcionamento dessa nova aquisição, dessa ferramenta Foi a primeira vez que eu utilizei E ainda bem que a primeira utilização dela foi com Com um cliente igual o João, né, que me deu um apoio aí, me deu uma força A gente... Eu falei pra ele, falei João, essa ferramenta aqui é nova, eu nunca usei A gente vai inaugurar no seu carro Não tô familiarizado com ela Vamos ver o que que dá Aí nós dois juntos aí Conseguimos pôr a ferramenta pra funcionar Identificamos aonde tem uma falha na ferramenta Numa tampa universal que ela tem Vou tentar corrigir isso daí Porque pra trabalhar sozinho Precisa estar perfeitamente vedada essa tampa E é isso Eu quero agradecer a todos vocês que estão prestigiando o canal Assistindo os vídeos Estão confiando no meu trabalho Estão trazendo aqui os carros pra eu fazer os serviços Vocês vêem o João aí, rodou ele e a mãe dele 32 quilômetros Pra vir aqui na oficina Fora diversas outras pessoas que já vieram aí De Osasco, Guarulhos Enfim, a distância não tá sendo um problema Eu fico muito contente por isso Saber que o meu trabalho tá sendo reconhecido por vocês E a oficina, pra quem não sabe Ela tá localizada na Zona Norte de São Paulo No bairro da Casa Verde O telefone da oficina, o e-mail Tá aí na descrição do vídeo O endereço eu não coloco aqui na descrição do vídeo Às vezes pra evitar uma possível especulação Alguma coisa Acho que vocês entendem Às vezes eu trabalho sozinho É um pouco complicado Então, por isso que eu não tenho o endereço da oficina na descrição do vídeo Mas quando a pessoa entra em contato comigo Manda um e-mail pra fazer um pré-orçamento Ou me liga pra fazer um pré-orçamento Aí eu passo direitinho o endereço Tá certo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado da máquina Eu pelo menos eu gostei Eu acho que vai facilitar muito o meu trabalho Pelo jeito ela faz uma sangria bem eficaz Gostei bastante mesmo É isso aí Não esqueçam de curtir o vídeo Se inscrever no canal Trazer os carros, né? Claro, pra eu consertar E até a próxima Um abração!